Eu vou comparar a nossa relação assim Vaqueiro bom me alcança de correr atrás de gato Se tudo demais é veneno, você veio me envenenar Se hoje eu estou sofrendo, é de querer tanto te amar É porque vaqueiro quando quer corre atrás Pega a boi sem medo até não aguenta mais Tô cansado de tanto desprezo Amor não suporto mais não Nem o meu cavalo aguenta esse enrojão Eu vou comparar a nossa relação assim Vaqueiro bom me alcança de correr atrás de gato E eu vou comparar a nossa relação assim Vaqueiro bom me alcança de correr atrás de gato Se tudo demais é veneno, você veio me envenenar Se hoje eu estou sofrendo, é de querer tanto te amar É porque vaqueiro quando quer corre atrás Pega a boi sem medo até não aguenta mais Tô cansado de tanto desprezo Amor não suporto mais não Nem o meu cavalo aguenta esse enrojão Eu vou comparar a nossa relação assim Vaqueiro bom me alcança de correr atrás de gato E eu vou comparar a nossa relação assim Vaqueiro bom me alcança de correr atrás de gato E eu vou comparar a nossa relação assim Vaqueiro bom me alcança de correr atrás de gato E eu vou comparar a nossa relação assim Vaqueiro bom me alcança de correr atrás de gato Vaqueiro bom me alcança de gato É o meu compadre caio o caso Seu meu fotógrafo mural Alô, ala e o silêncio Tamo junto e misturado, o nego vem Olha aí music São seus pagas estourados no meu Brasil Simô! 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 Alô, minha raqueira, eu vou ligar o dedo, só pra se transar Puxa do capaco, o alagoano estourado Cavalo selado, turva espora, balança curva, minha vez é agora Alô, balisteira, entrega esse rabo, na marca do carro, quero ver, vou deitado Cavalo selado, turva espora, balança curva, minha vez é agora Alô, balisteira, entrega esse rabo, na marca do carro, quero ver, vou deitado O combustível do vaqueiro é um lito de pé, tem que beber no gargalo, pro boi não ficar em pé O combustível do vaqueiro é um lito de pé, tem que beber no gargalo, quer pra boi não ficar em pé Onde tem bolão, eu tô no meio, se tem vaquejado eu tô no meio, dançando com a novinha, no meio do desmantelho Onde tem bolão, eu tô no meio, se tem vaquejado eu tô no meio, dançando com a novinha, no meio do desmantelho Eita, fora diferente, seguindo o rio, o combustível de um vaqueiro, um litro de trem, uma porta bem gelada, e uma tribo bem torrada Cavalo selado, luva espora, balança com o rabo, minha vez é agora, a luba da esteira me entrega esse rabo, na marca do carro, quero ver-me deitado Cavalo selado, luva espora, balança com o rabo, minha vez é agora, a luba da esteira me entrega esse rabo, na marca do carro, quero ver-me deitado O combustível do vaqueiro, é um litro de trem, tem que beber no gargalo, pra o moidão ficar em pé O combustível do vaqueiro, é um litro de trem, tem que beber no gargalo, que é pra moidão ficar em pé Onde tem bolão, eu tô no meio, se tem vaquejado, eu tô no meio, dançando com as novinhas, fazendo aquele desmantelho Onde tem bolão, eu tô no meio, se tem vaquejado, eu tô no meio, dançando com as novinhas, no meio do desmantelho O combustível do vaqueiro é um litro de dré, tem que beber no gargalo pra o boi não ficar em pé O combustível do vaqueiro é um litro de dré, tem que beber no gargalo pra o boi não ficar em pé O combustível do vaqueiro é um litro de dré, tem que beber no gargalo pra o boi não ficar em pé E sobre a mente, o meu eu é diferente, não tem você passeando sem roupa na minha mente Alcoolicamente, eu fico carente, dá vontade de pegar na mão do passado e trazer pro presente Tô evitando tomar cerveja, porque cerveja lembra de quem te ama e te deixa Então se quer fingir que superou, não me vai Eu falo que de saudade esse cara que não morre, mas a pessoa que eu viro depois que eu vi nos Me fode, me fode, me fode, eu fingo que não tô nem aí olhando os seus stories Mas a pessoa que eu viro depois que eu vi nos Me fode, me fode, me fode, me fode, eu olho que juro que não ia chorar E escorre E sobre a mente, o meu eu é diferente, não tem você passeando sem roupa na minha mente Alcoolicamente, eu fico carente, dá vontade de pegar na mão do passado e trazer pro presente Tô evitando tomar cerveja, porque cerveja lembra de quem te ama e te deixa Então se quer fingir que superou, não me vai Eu falo que de saudade esse cara que não morre, mas a pessoa que eu viro depois que eu vi nos Me fode, me fode, eu fingo que não tô nem aí olhando os seus stories Mas a pessoa que eu viro depois que eu vi nos Me fode, me fode, meu olho que jurou que não ia chorar E escorre Tô evitando tomar cerveja, porque cerveja lembra de quem te ama e te deixa Então se quer fingir que superou, não me vai Eu falo que de saudade esse cara que não morre, mas a pessoa que eu viro depois que eu vi nos Me fode, me fode, eu fingo que não tô nem aí olhando os seus stories Mas a pessoa que eu viro depois que eu vi nos Me fode, me fode, meu olho que jurou que não ia chorar E escorre Saudade é coisa de quem ama Piqueira superou direito Eu bebo, eu beijo, eu transo Mas não te esqueço Saudade é coisa de quem ama Piqueira superou direito Eu bebo, eu beijo, eu transo Mas não te esqueço Alô, meu jovem moral Meu parceiro Fábio Almeida Tuto C10 Eu bebo, eu te esqueço Eu bebo, eu te esqueço Eu bebo, eu te esqueço